Coisas que me pedem sempre nos comentários Fernando, queria infantil, blogueirinha Fernando, queria uma blusa de fio infantil Eu queria, Fernando, eu não acho O tricô, o modal do infantil Já encontrei pra você Tá aqui, olha só, olha que peças lindas Esse aqui é infantil ou tem infanto juvenil, hein? Vou perguntar, tem infanto juvenil Esse aqui também? Ou é só infantil? Só infantil Olha, do 4 ao 10, olha com capuz Fernando, só tem pra menina? Não Tem pro menino também, gente É um espetáculo, tem lãzinha Vou mostrar nesse vídeo tudo isso E já avisar você, eu não vou conseguir Falar o preço de tudo, mas Na descrição, eu vou deixar o cartãozinho Aqui também, você vai ter o link Pra onde você pode tranquilamente Ir pro catálogo, tá? É tranquilo Então vem comigo, já deixa a curtida E se você não vende esse produto, passa pra aquela amiga Que tem loja, que revende online Que tem ali essa coleira, que vende infantil Tá bom? Olha essa metalizada aqui infantil, gente Quanto uma dessa? Essa tá saindo 60, juvenil Juvenil 60 Matelacê Tá saindo 35 35, vou tirando, pode? Pode Olha essa aqui, que bonita Qual o nome dela? Essa aqui é? Essa daqui chama Neon Neon Quanto uma dessa? E a calça metalizada? A calça tá saindo 35 também Olha isso, gente Vou mostrar uma calça Olha que bacana Essa aqui eu já mostrei Olha outra Neon Outra Neon, juvenil também Tá saindo 35 35 E essa aqui? Ah, jaquetinha? Olha Olha, jaquetinha e tacel Corta vento Tá saindo 30 reais 30 reais Vou mostrar aqui Essa aqui Olha isso, gente Quanto uma dessa? Essa daqui tá saindo 55 55 E a puffer? Essa daqui tá saindo 95 95 E temos também as pacas Pacas, olha gente Olha só Juvenil Juvenil, paca bem maior, hein? Bem bacana Toda peluciada Quanto uma dessa? Essa daqui ela tá saindo 95 da grade Aí nós chegamos ali No tricô No modal É um conjuntinho 65 Muito bom É infanto e juvenil a loja, hein? Vou tentar mostrar o máximo possível aqui, hein, gente? Agora tem bastante coisa de verão? Tem Olha só, gente Casaquinho Quanto o casaquinho desse? 40 40 Quarenta o casaquinho, gente Então vou mostrar mais Olha isso aqui, gente É linho Olha aí, ó Conjuntinho no linho Quanto o conjuntinho? 40 reais 40 reais Já vou falar o endereço, já deixa a curtida Ah, olha isso Lãzinho Um vestidinho desse, quanto? 30 reais 30 reais o vestidinho, uma lãzinha Com manguinha princesa Olha outra manguinha princesa aqui também E aqui Ah Coletinho masculino Ó, vou mostrar por dentro, hein, ó 25 reais Olha lá 25 reais o coletinho Vou andar mais Tem de verão Aqui uma 35 Manganulo ali Olha só 35 Olha isso Bem bacana, hein? Gostei Vou andar mais Que eu vou mostrar mais, hein Ó, você vê de moda evangélica? Tem aqui infantil juvenil também Um vestido como esse aqui Quanto um dele? E ele vai até o 16? Do 10 ao 16 Ah, Fernando Minha moda é mais blogueira Tem também Tem um conjunto aqui no Tactel Olha só esse conjunto aqui Quanto? Tá saindo 50 reais 50 reais Eu vou andar um pouquinho pra lá agora Que eu vou mostrar essa parede aqui Olha a variedade que tem Tá tudo no catálogo Mas eu vou mostrar mais Por exemplo Vai pra festa Pro rodeio Festa do peão Moda country Ó, com franja Gente Quanto esse trijunto aqui? Os três juntos Ele sai 55 55 Pode vender separado? Vem separado Conjuntinho só a jaqueta Com uma saia 45 e o cropped 20 Tranquilo E esse aqui? 45 Conjunto Conjunto no jeans Jeans aqui também Quanto? 50 A calça e o... E o cropped Aqui 45 Conjunto Conjunto Qualidade boa Vou virar pro... Ah, não mostrei aqui Vamos falar desse daqui Quanto uma dessa daqui? Cardigan Tá saindo 45 reais Deixa eu virar a placa Cardigan no modal Lanzinha modal 45 reais Vou pegar aquele outro ali Esse aqui é em mousse, tá? Ah, aquele mousse, né? Que é bem cheinho Bem cheinho Tem até que tamanho esse aqui? Esse vai até o tamanho 10 Até o 10 Quanto um desse? Esse tá saindo 80 80 Mas é chique demais Qualidade, né? Qualidade E não é fácil encontrar o infantil, né? Não é fácil Esse aqui quanto? 45 também Com capuz, hein, gente? Vou mostrar pro menino agora Fernando, que deu dos meninos? Tá aqui Calma, gente E a pessoa pode comprar aqui na banca Por exemplo, do rarejo? Tacado e varejo Tacado e varejo Pra envio Pra envio são 10 peças 10 peças pra envio, hein, gente? Pode ser variadas Ó, ainda tem, ó Shortinho, short saia Tá tudo aqui Eu vou rodar Isso aqui é flanela Que eu tô vendo? Tá chegando agora A novidade chegou hoje Short saia Short saia na... Xadrez, gente Ó, short saia Ó, tem uns botõezinhos aqui Muito bom, hein? Vou virar pro lado de cá Que eu vou ver umas coisas lindas aqui Esse aqui, por exemplo, ó Olha só É bem diferente De... Olha só Moletom flanelado Moletom flanelado E olha Olha a sua inspiração aqui Farm E quanto um desse? 45 45 Esse aqui que é no bubble Naquela bolha 3 peças também 45 3 peças O... Seria um croppedzinho, né? Um boleirinho Um boleiro Um boleiro Um blusinho Um croppedzinho E a calça Aqui seria a naruga Olha só 45 45 45 Conjunto Medio 30 35 Tranquilo, gente Então tem muita coisa aqui Que eu até já mostrei 10 pecinhas variadas Você pode vir aqui na banca Ela vai entregar correio Ônibus de excursão Transportadora O que precisar Vai entregar E eu vou mostrar a localização Antes do contato Contato eu vou mostrar já Vou sair aqui pra rua Ali tá o Carindé Lá na frente você vai ter O Shopping Valtier Popular e premium É o Shop Tears Essa esquina aqui é a Haneman E essa é a Tears Tá vendo? Tem uma loja chamada Issan Bem nessa placa da Issan Você atravessa pro outro lado E já encontrou aqui O fornecedor, gente Agora vamos pro contatinho Na tela, hein? Aqui está, olha só Flor de Lis com esse Modo infantil Esse infantil é com dois L's, tá? Tranquilo? Vou deixar aqui E esse telefone É onde está o catálogo Dá pra comprar por lá Vai escolhendo E aí no finalzinho Você já pode até Conversar com eles lá Fazer o pagamento Direitinho, tranquilo Eu achei um espetáculo, hein? Muito bom Essa banca aqui É aquela banca Que era na rampa Do porto Aí eles mudaram tudo lá Fizeram outro negócio O pessoal teve que sair E ela veio pra cá Pertinho Então se você estava Acostumado a comprar Ali na rampa do porto Agora eles estão aqui Neste local E sempre Atendeu bem Já gravei uma vez aqui Sem reclamação Todo mundo comprou Elogiou O atendimento São prestativos Isso que é importante Eu quero que você Que me assista Não tenha dor de cabeça Pra comprar Eu quero que você Compre com tranquilidade Nada daquele negócio Ficar ligando E ninguém responde Ligando e ninguém responde Aqui mandou mensagem Responde E vai te atender bem Vai te mostrar as peças Tranquilo Se precisar Você pode ver E se você Quer comprar com assessoria Quer comprar com quantidade menor Que 10 peças Manda a assessoria Vim comprar Quer comprar Não tem loja de infantil Mas quer comprar Pro seu filho E pra sua filha Faça o seguinte Venha pro Brás E compre aqui no varejo Ou então manda a assessoria Comprar 2, 3 peças Converse com ela Que ela vai fazer um negocinho Bacana Pra você Que é lojista Isso é bom E aí A assessoria vai colocar Pra você na excursão No correio É tranquilo Espero que você tenha gostado Desse fornecedor Eu realmente me esforço aqui Pra trazer aquilo que vocês me pedem E aquilo que é novidade Um abraço Quem fica até agora Vou agradecer a curtida E até a próxima gente Tchau